Já se tornou tradição. É normal nesse período de festa de fim de ano a população reformar as residências. Em geral, é trabalho apenas de reforma, como pintura do imóvel, em especial a fachada. Outros moradores optam por uma reforma completa, como o caso de Dona Laura. As pessoas se sentem bem, um localzinho arrumadinho, limpinho. As festas, né, final de ano, Natal, Riveillon, e os amigos, familiares que a gente sempre recebe. Toda essa atividade aquece a economia, principalmente da mão de obra. Os profissionais da construção civil veem nesse período uma forma de reforçar a renda familiar, com a oferta frequente desses serviços. No fim do ano, né, Natal tem bastante serviço. Reforma, tem pintura, como aqui nós estamos fazendo, de tudo, né. E aí dá para levantar um dinheirinho a mais para o final do ano? Dá para levantar um dinheirinho a mais. Outro setor que lucra com o período das festas de final de ano é o comércio da construção civil. Nesta loja, pode-se perceber a movimentação intensa dos clientes, em busca de algum material para realizar a sua reforma. Para mim é o período mais bonito do ano, que é o mês de dezembro. Então a casa tem que estar bonita, arrumada. Para os empresários do setor, fica impossível manter um estoque que possa atender a população, pelo fato da procura ser maior do que a oferta. E é inevitável a falta de algum produto nesse período. O comércio deixa a desejar pela falta de produtos. Faixa de tinta, cimento, sempre falta. Não tem como manter esses produtos em estoque nesse período de fim de ano. Não tem como manter esse produto.